Olá, estamos começando o Jornal GNN, hoje iremos falar sobre cabelo e iremos chamar uma cabeleireira profissional aqui no estúdio para dar dicas de hidratação e tudo mais. Bem, olá do bem, então quais são as melhores formas para não ter ressecamento no cabelo? Bem, primeiramente bom dia a todos e sob evitar ressecamento tem que hidratá-lo uma vez por semana, usar shampoos de acordo com seus cabelos e lavar o cabelo um dia sim ou outro não. Ah ok, e quais shampoos você recomenda para ter um cabelo mais bonito, com brilho hidratado? Bem, eu recomendo os shampoos da Nelly Gold Creme Dream, ele é vendido mais em supermercados pequenos, mas ele é excelente para o cabelo. Ah, então se você quer ter um cabelo bonito e hidratado, entre em contato com ela. Então, muito obrigada por sua presença, imagina eu que agradeço por participar desse jornal maravilhoso, muito obrigada mesmo, até a próxima. Bem galera, ficamos por aqui, mas deixamos nossas dicas com vocês, até a próxima pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.